Te esperarei Minha alegria vem da aurora E o meu pranto aos teus pés se afindarão Deus meu, Deus meu, não me desampares Sou tão pequeno, mas sou filho teu O meu desejo é ficar sempre ao teu lado E com os anjos contemplar o rosto teu Minha vida te entregarei Para sentir a tua paz no coração Te esperarei pela tua vontade Ó meu Senhor, responde as minhas orações Deus meu, Deus meu, não me desampares Sou tão pequeno, mas sou filho teu O meu desejo é ficar sempre ao teu lado E com os anjos contemplar o rosto teu Deus meu, Deus meu, não me desampares Amém 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 Amém